Bom, e já cá estamos aqui com o piloto Hugo Garaújo. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindo. Oi. Oi. Então. É um caminhão a fazer machatra. É o Pai Natal, então. Hugo, já não é a primeira vez que vem ao programa. Tu já estiveste cá. É a terceira vez. É a terceira vez. Já sou quase mobília. Exato. Mas ainda não conhecia este novo cenário. Não. Este é novo. Está top. Está top. Está top. Está top. Estou top. Estou top. A primeira vez que o Hugo veio cá foi para aí. Em 2012. Em 2012. Quatro anos. Tinhas ganho uma cena chamada GT Academy. Em que conduzias carros. Era um campeonato da Playstation, certo? Sim. Em que conduzia e fazias simulações. Sim, a gente jogava na Playstation. E a Nissei e a Playstation pegavam em jogadores de simulador. Metiam-nos nos carros a sério. Para ver se tinham algum jeito para a coisa. A ver se a coisa fazia match. Estou na Playstation, agora prova lá na Playstation. Exato. Basicamente. E tu não te assustaste com essa cena. Provares-te mesmo. E vieste aqui trazer um troféu que ganhaste. Não com uma Playstation. Mas com... Com as mãozinhas mesmo. Com o carro a sério. Com o mais recente prémio. E é logo em primeiro lugar. Exatamente. Esse é o prémio do campeonato que participei. Felizmente deu o primeiro lugar. E é o meu primeiro troféu numa... Numa prova a sério. Já não é na Playstation. E isso. Foi aonde? Nós fizemos provas internacionais e provas nacionais. visitamos a Inglaterra, Bélgica, Espanha e Portugal. E pronto. Onde é que foi que é Portugal? Foi no Estorilo? Fomos no Estorilo e em Portimão. E em Portimão. Numa pista onde tivesses jogado só na Playstation? Já. Aliás. Eu faço os meus treinos todos. No virtual. Antes de chegar às... Antes de chegar às... O que é 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 o que é? E dá para simular as pistas reais? Podes... Tens as pistas muito bem simuladas. Cada vez mais. Com recurso a... Laser... Laser scanning e etc. Tem pessoas lá do lado a dizer adeus. Tem pessoas... E ajuda a dizer bandeiras. O objetivo é teres a pista mesmo a sério. As pessoas não ligas no... Olha, eu hoje aprendi uma palavra nova. Porque não é um carro normal. Não é um carro como nós estamos habituados a vê-lo. Não. Tem quatro carros. Para ti é normal. Para mim não. Para lá. Deixa eu ver. É Caterham. Ah. Caterham. Que são carros bem diferentes. Não sei como é que funciona. Cada um presunto. É. Eu não presunto serrano. Os que são serrano. Cada um mais. É ham. Não é presunto ham. Mas quais são assim as grandes diferenças... São estes carros que estamos a ver na imagem. Exatamente. Estes carros para um carro mais normal. Este é um carro que pesa cerca de 500kg. Portanto é um carro bastante leve. Tem tração atrás. Sem qualquer ajudador. Não tem controle de tração. Não tem nada. Ok. Não tem ABS. Quer dizer que é muito instável. É que conduz quase como um carro. Ok. E a ausência de peso é que torna o carro de facto muito interessante. O carro tem 1.600 e 140cv. Que a partida não parece muito. Com um peso de uma moto igual. Mas por 500kg é o carro... Ou seja, anda muito. Anda muito principalmente em curva. A velocidade em curva é que é fantástico. Porque travas muito tarde. Consegues travar 50, 60 metros de recente. E aquilo é quase tudo descapotável, não é? É. E tens basicamente um roubar de proteção. Que é o que... Que é só o vidro, não é? Não tem vidro. 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 Não. Não tem vidro. Mas uma vez andaste com um carro das competições na rua. Estou-te a imaginar nos sinais vermelhos a picares. Já, porque alguns desses carros são matriculados. E já fiz um percurso desde a prova até a oficina, digamos assim, a guiar na rua e é mesmo legit. E a malda toda olhar para ti. E tudo olhar para baixo, nós vamos muito baixinho. É um bocadinho assustador olharmos para qualquer carro e parece-me um giro. Isso quer dizer que é legal, não é? Andar com um carro deste, este tem um atriz? Sim, mas não todos. Obrigado. Se alguma vez sentiste, nós começámos esta entrevista por falar sobre isso mesmo, porque para nós temos um bocadinho especial por ti, pela tua carreira, porque vieste aqui contar-nos, ganhaste um campeonato em videojogos e de repente agora és campeão de automóveis, digamos, sério. Mas alguma vez sentiste, assim que começaste a competir com este tipo de carros ou deixaste os videojogos, aquela malta que já lá estava? Então, mas este gajo vem ali dos videojogos, pá. Mas este gajo vem ali dos videojogos, pá. Mas este é um jogo. Sim, sim. A primeira corrida que eu fiz a sério, os membros da equipa fizeram uma partida e no volante puseram-me um comando da Playstation. E disseram-me, pronto, é pá, se não soubesse como é que isso funciona, é um comando, pelo menos está. Quanto aos adversários, eu creio que, a partir do momento, da vitória em Vila-real, ganhei outro respeito. Até lá era o rapaz da Playstation. Era o rapaz da Playstation. Cuidado, porque aqui não está a fazer reset. Mas ainda te manda essa piada. Carrega no Chico, carrega no Chico. Hoje em dia, não, agora com um sentido diferente. Agora é pá, veio o gajo da Playstation e ganhou-nos o campeonato. Já se lidaste com ele, não é? Agora eu discuto com ele. Ele tem códigos, ele tem códigos. Ele está chipado. Ele está chipado. Ele está chipado. Como é que se vê pistas na internet dos jogos? Ou ver as pistas? Eu tenho muito. Como é que é que vocês, as pistas quando... Da Blu, as pistas da Blu? Não. Eu tenho sempre medo na net de fazer pistas. O Pi, não é? Sim. Para desbloquear algumas partes do jogo. Como é que se chama? Cheats. Cheats. Pronto. Nós acabámos de falar sobre isso. Lembras-te quando há 20 segundos dissemos... Já passou. Boa Natal, Rita. Boa Natal. Boa Natal. Nós gostamos de ir à mesma, tá bem? Tá bom, dá já. Ah! Alguém te proíbe de jogares outros jogos. Porque tu jogavas jogos de carros e agora conduzes um carro a sério. Ninguém te proíbe de jogares GTA e depois tens vontade. Não, imagina que ele vai pôr calo ao Butty. Não, o Ronaldo já me ligou para eu não jogar Fifa e eu já fiz esse contrato com ele. Tá a descansar. Tu jogas outro tipo de jogos? Não só gostas de jogos de carro. Difícil. Jogo alguns de futebol, com amigos, mas é aquilo que faço mais. Jogos automóveis. Deixo sempre. Também jogas GTA, até porque tens um nick. Não tens um nick que é... O GTA vem da GTA Academy. Ah, pois é. Também faz sentido cox. Também faz sentido cox. Também faz. Não sei. É que nós ficamos com muito que tu jogasses GTA. Que imagina transportares o jogo para a realidade. Exato. Tinhas entrada aqui no estúdio com o carro e ia dar tiros no Soberano. Vazia, não é? Vazia. Que são os carros ligeiramente mais potentes. É o mesmo chassi, basicamente, do que está ali. Mas tem o motor 2.180 cv. Portanto, não te chega ainda. A velocidade que isto já dá é preciso um bocadinho mais, hein? Temos que ir agreglar com isso. E, à medida que vão melhorando o veículo, também passam para uma prova mais exigente? Não. As provas são as mesmas. Fazem o mesmo calendário. Devemos voltar a ter um calendário internacional. Desta vez voltamos a Inglaterra, Bélgica, Espanha e Portugal. E, portanto, o intuito é fazer a evolução dentro do mesmo campeonato para a classe 5. Onde é que tu queres chegar? A casa agora, por exemplo. Eu quero chegar muito longe, como te disse há 4 anos atrás. Queres chegar o mais longe possível. E quero fazer provas internacionales. Imagina que estás aqui, daqui a 4 anos. E que somos nós os apresentadores aqui. Vá, está. 2020 foi um bom ano para ti. O que é que tu gostavas de em 2020 já ter feito, que não te imaginavas em 2012 a dizer agora em 2016. E eu gostava de em 2020 ter feito uma prova, uma grande prova internacional. Aonde? Mas em que categoria? Categoria... Boa em Porto. É fazer uma grande prova internacional e ter sucesso. Ok. Estar aqui com outra taça. Uma maior. Ou outro nome qualquer e tu roubas uma da... Do GTA. Do GTA. Um campeonato de GTA. Era o vencedor de um campeonato internacional de GTA. Mas há uma... Existe várias categorias no automobilismo. Existe uma categoria que tu gostaste mesmo? Ou desvalorizas um bocadinho isso e tu queres correr? Não. A minha paixão vem pelo desporto automóvel. Independentemente de qual a categoria. Se me perguntas qual é que é o que é que eu gostava de guiar. Pá, gostava muito, mas sei que é muito ambicioso. Gostava muito de guiar num campeonato de GTA. Provas de endurance. 24 horas de Le Mans. 12 horas de Spa. 24 horas de Spa. Em Portugal quantas pessoas já conseguiram isso? Para além do Pedro Lamy? Em Portugal há alguns pilotos. Tens o Pedro Lamy. Tens o Filipe Alquerque. Que conseguem correr. O Armando Parente. O Álvaro Parente, perdão. Por que não o meu garoto? Claro. Até há 4 anos atrás eu estava no sofá a jogar. Exatamente, sim. E agora, estás no sofá e pode conduzir um carro certo. Exato. Isso é muito fixe. Muito obrigado por teres vindo até aqui. Muito parabéns. Muitos parabéns por este percurso. A malta pode acompanhar-te nas redes sociais. Também saber um bocadinho sobre o que é que estás a fazer. E eu estou no Facebook, Instagram, Twitter. E se quiserem patrocinar. Que tu esteja a vontade. Cheguem-se à frente. Contactem-se se quiserem patrocinar-nos. Se quiserem... Há aqui muito espaço a ver. Exatamente. E ainda há. Elas já têm mais. Elas já são 10. Mas esperamos alcançar os 15 até o final do ano. Muito bem. Esperamos receber-te em breve para ouvir falar de mais... Se não for mais cedo em 2020. Exato. Se não for mais cedo pelo menos 2020. Não for mais cedo pelo menos 2020. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado, igualmente. Bom, o CC está a celebrar esta época na Felícia com um passatempo para a... E aí... E aí...